Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho e pela Rede Vida de Televisão. Hoje é um domingo muito bonito na liturgia da igreja. E é um domingo bonito porque nele Jesus faz uma revelação muito especial. Ao longo dos evangelhos nós vamos vendo Jesus se revelar de maneiras muito diversas. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois Ele diz, eu sou o pão da vida. Depois Ele diz, eu sou a porta por onde as ovelhas entram e saem. E hoje Ele diz, eu sou o bom pastor. Eu penso que essa é uma ocasião muito feliz para a gente meditar o sentido dessa revelação. Até porque Jesus deixa apostas muito claras de como Ele se fez bom pastor. As pistas estão em todo o evangelho. Primeiramente, Ele não é um pastor, um no meio de outros. Mas Ele é o pastor por excelência. São Pedro, na primeira leitura, não teve dúvida a respeito daquilo que Ele estava anunciando. Ele estava ali diante daqueles que o acusavam, mas com toda convicção. Ele não estava falando de um homem qualquer. Ele não estava falando de um Deus qualquer. Ele estava falando do Deus que Ele conheceu convivendo com Jesus. O próprio Jesus. Ele fala ao povo de Israel naquele momento, dizendo É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está sendo curado. É por Jesus de Nazaré. É por Ele que este homem, que Pedro intercedeu a cura, está sendo curado. Então, Ele não pode ser confundido com outro qualquer. Em segundo lugar, este pastor, ele é bom. Porque ele tem uma característica toda especial, que o distingue de outros pastores. É um pastor que dá a vida. Aí está a diferença. Por isso, Jesus não é um pastor, mas é o pastor. E isso é muito bonito, porque na Bíblia, a figura do pastor, ela sempre está associada ao cuidado. Aqui, entre nós, tenho certeza que há muitos que vivem uma relação de cuidado com outras pessoas. Eu sei que aqui tem muita gente que cuida de outras pessoas. Pai ou mãe que cuidam dos filhos, filhos que cuidam do pai ou da mãe, médicos que cuidam dos seus pacientes, professores e professoras que cuidam dos seus alunos, enfim. É bonito saber que o bom pastor está diretamente associado ao cuidado. Uma das mais bonitas e mais antigas imagens que nós temos de Cristo está nas catacumbas dos primeiros cristãos. E ali aparece uma figura de um pastor que carrega nos ombros uma ovelha. Em síntese, a missão do pastor é cuidar das ovelhas. Mas existe um tipo de pastor com o qual Jesus não quer ser comparado. É o pastor mercenário. Vejam, o mercenário é um tipo de pastor. Não é que seja outra coisa diferente do pastor, mas é uma classe de pastores. O mercenário também é pastor. Ele até cuida, mas ele tem outros interesses escondidos. Ele, por exemplo, não está nem um pouco interessado com a vida das ovelhas. Ele parece cuidar delas, mas a ele só interessa a sua própria vida. Ele cuida das suas coisas. Ele cuida dos seus. Ele não quer ser atacado e se por acaso o lobo aparecer, o primeiro que foge é o tal pastor mercenário. Por quê? Porque ele não está disposto a dar a vida pelas ovelhas. Em terceiro lugar, Jesus revela que ele e as ovelhas vivem numa intimidade muito profunda. Jesus vê os pastores e eles, quando, por exemplo, cantam uma música, as ovelhas se reúnem lá no curral. Quando eles saem, elas vão atrás. Eles conhecem a voz do pastor. O pastor a conhece uma por uma pelo nome. Então, existe uma intimidade. E o verbo escolhido é um verbo bíblico muito profundo. O pastor conhece. O verbo conhecer. Isso é muito importante, porque na relação do pastor com as ovelhas, esse verbo traduz exatamente esta intimidade. porque Jesus diz que assim como ele conhece as ovelhas, o pai também o conhece e ele conhece o pai. Ou seja, são íntimos, se conhecem. Eu queria comparar isso com um exemplo. Eu posso, por exemplo, eu posso ser filho do meu pai e não saber quem é o meu pai. Eu tenho até o nome do meu pai na certidão, mas eu não tenho nenhuma intimidade com ele, porque eu nunca o conheci. Eu não tenho envolvimento com ele. Sou talvez até herdeiro dos bens dele, mas eu não conheço quem ele é. Vocês sabem, há muitas pessoas por aí que estão lutando para fazer exame do DNA para saber quem é o pai ou para confirmar se aquele suspeito possa ser ele o pai. Mas nunca haverá relação de pai e filho se não houver intimidade. Se eles não construírem essa intimidade. Não vai adiantar só ter o nome no registro. Não vai adiantar somente que o exame de DNA diga esse aqui é o seu pai verdadeiro. terá que ser construído. Eles vão precisar se conhecer. Ser filho de alguém requer intimidade. Por isso que Jesus fala quatro vezes. Conhecer. Conhecer. Elas me conhecem. Eu conheço. O pai me conhece. Eu conheço o pai. E aqui, meus irmãos, há uma coisa muito bonita. Por isso que eu considero esse domingo um dos domingos mais bonitos da Páscoa. É certo, é garantido que Deus nos conhece. Que eles sabem quem nós somos. Ele sabe. Salmo 138 diz isso de uma maneira tão bonita. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que me conheces. Eu sei que sabes quando eu me deito, quando eu me levanto. Eu sei que tu me sondas. Tu me conheces quando estou deitado. Tu me conheces quando estou de pé. Depois o Salmo 22. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque estás comigo. Ou seja, vives na minha intimidade. Estás comigo em todos os momentos. Isso, eu diria, é uma graça muito grande. Ter essa certeza em nossos corações de que Deus nos conhece mais do que eu conheço a mim mesmo. Deus sabe tudo sobre mim. Tudo, absolutamente tudo. Ninguém é mais íntimo de mim mesmo do que Deus. Deus me conhece. Mas aí vem a contrapartida. A questão decisiva. E eu, que sou ovelha deste grande e supremo pastor que é Deus. E eu, o conheço? Sou íntimo dele? Eu sigo a sua voz? Eu conheço a voz de Deus? Por que isso é tão importante? Porque nós vivemos num mundo, numa sociedade, em que a gente precisa ter muito cuidado com isso. como é que a gente constrói intimidade com alguém? Por exemplo, não se consegue intimidade com alguém em poucos dias. Eu não posso chamar de amigo, de próximo, uma pessoa que eu conheci por uma postagem nas redes sociais. para eu poder conhecer alguém, eu preciso me entregar, eu preciso dar tempo a esta pessoa para que ela se revele a mim e eu a ela. Para que eu possa entender, de fato, quem ela é. Por uma postagem, eu não saberei nunca quem essa pessoa é de verdade. E é por isso que a gente vive de relações muito superficiais. E a gente vive se enganando com as pessoas. A gente parece conhecer tudo, mas na verdade não conhecemos nada. Então vejam, se nós não somos íntimos de Deus, se não somos íntimos de Jesus, nós vamos nos tornando presas fáceis para os mercenários e os lobos. Vocês sabem, tem muito pastor por aí, mercenário, querendo tomar o lugar que é de Jesus. Existem por aí muitos lobos e mercenários querendo tomar as ovelhas que pertencem a Jesus. E por isso, nós temos que ser espertos. Nesse mundo que nós temos aí, nós sabemos o quanto a possibilidade de comunicação foi ampliada, justamente depois da internet, das redes sociais. Há muitas pessoas, há uma multidão de pessoas produzindo informações nas mídias, nas redes. E ali, há voz para tudo. a voz para falar de tudo, para ter opinião de tudo. E nós temos que aqui, quanto mais a gente amplia a comunicação, mais necessidade a gente tem que ter de criar uma crítica daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, para a gente ter discernimento no meio desse turbilhão de vozes que falam, 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 falam. E alguns assinam como se fosse Jesus falando, como se fosse a autêntica voz da igreja falando. O que não falta nas redes sociais são mercenários, no sentido que está hoje no Evangelho. as igrejas também, tem muita gente por aí que é mercenária. Tem muitos por aí que aparentemente são bons, cuidam de você, bate palma para você, mas na hora de agar, foge, não lhe dá apoio, não lhe socorre, tem medo do lobo. Vejam, meus irmãos, Jesus disse, eu sou pastor, mas eu sou um pastor diferente, eu sou o bom pastor. Portanto, cuida de nós, enfrenta o lobo. O mercenário cuida de si mesmo e foge do lobo. Aí a gente poderia perguntar, mas quem é o lobo hoje? O lobo é tudo aquilo que nos tira do cuidado de Deus, que nos tira do olhar de Deus, que nos tira da atenção de Deus. Pois é, então, nós precisamos ter cuidado, porque Deus nos conhece, mas talvez a gente não conheça a Deus, ou não busque conhecê-lo, ser íntimo dele. Como seria bom se a gente conhecesse a Deus, o tanto quanto ele nos conhece? Se a gente conhecesse a Deus, o lobo até poderia vir. E eu seria capaz de dizer ao lobo, o Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Não esqueçamos que, até quando nós estamos fazendo o bem, há quem nos queira atacar, mesmo quando fazemos o bem. Na primeira leitura de hoje, Pedro estava sendo acusado pelos chefes religiosos de Israel por ter curado o enfermo, por ter feito o bem àquele homem. Diz na primeira leitura, chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como ele foi curado. Quem é o lobo aí? São aqueles chefes religiosos que estão atacando os apóstolos, atacando o cuidado que Deus está tendo com aquele enfermo através da sua igreja, que são os apóstolos. Então, cuidado, quem ataca os apóstolos, quem ataca os sucessores dos apóstolos, quem ataca o sucessor de Pedro, o Papa, é lobo. está ali para roubar as ovelhas, para dispersar as ovelhas. Cuidado, cuidado. Ah, se nós conhecêssemos Deus, como Ele nos conhece? Nós diríamos, naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, mesmo que eu ande por um vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois estás junto comigo. Vejam, meus irmãos, para vencer os lobos e não cair na garra dos mercenários, é preciso confiar no pastor, é preciso estar na sua convivência. há um outro lobo muito feroz que às vezes nos ataca e um dia haverá de nos atacar com toda a sua força, que é a morte. Sim, a morte também é uma tentativa de nos afastar de Deus. Mas aí o bom pastor nos tira da morte, nos tira da mão deste lobo feroz que é a morte para nos dar a verdadeira vida e aí nos ressuscita. Que coisa, né? Como é corajoso o nosso pastor, como ele enfrenta o mal, como ele vem ao nosso socorro todas as vezes que nós estamos em perigo. Por isso, confiar nele, porque nós o conhecemos, nós sabemos quem ele é, nós vivemos na sua intimidade. Uma última coisa, hoje é o dia também mundial de oração pelas vocações. Rezemos pelas vocações na igreja, todas elas, mas especialmente hoje pelas vocações daqueles que a exemplo de Jesus tem na igreja uma missão muito particular. Vocês sabem, nós padres temos uma missão na igreja que é estar com vocês, que é em nome de Jesus cuidar de vocês. Sim, mas as vezes a gente não consegue ser íntimo, né? Não conhecemos todos vocês, é muito difícil isso, até tentamos. Por favor, não olhem tanto para a nossa fragilidade, olhem para o bom pastor que nos chamou. Ele sim é digno do agradecimento de vocês. Nós, não, nós somos frágeis, não esperem muito de nós, nós faremos sempre o melhor que podemos, mas nós somos limitados. Nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa, ninguém, nenhum desses que foi chamado por Deus é todo poderoso. Então, Deus nos escolheu para ajudar vocês, mas nós somos poucos e vocês são muitos. Então, eu gostaria muito de poder realmente cuidar de cada um pessoalmente, como Jesus cuida das ovelhas, cuida de mim e cuida de vocês. Mas não esqueçam, nós padres, bispos, também somos ovelhas do grande e supremo pastor. Então, também nós precisamos do cuidado de vocês. E uma maneira muito bonita de a gente se cuidar juntos é rezarmos uns pelos outros. eu sei que eu nunca conseguirei entrar na intimidade de cada um de vocês para cuidar pessoalmente, mas saibam que eu rezo por cada um de vocês em cada missa, em cada oração e eu peço por favor rezem por nós, porque também vocês não nos conhecem na intimidade, mas vocês podem fazer uma grande obra em nosso favor que é rezar por nós e sustentar a nossa fragilidade com a oração de vocês. Que coisa bonita, não é? As ovelhas rezam pelos seus pastores e os seus pastores rezam pelas suas ovelhas. Rezemos hoje então pelo nosso Papa Francisco que tem uma missão tão particular e tão especial na igreja. Rezemos pelo nosso bispo Dom Odilo, rezemos pelo padre da sua paróquia, o padre que lhe batizou, que lhe deu a primeira eucaristia, que foi em socorro do doente da sua família. Enfim, rezemos uns pelos outros e assim edifiquemos a igreja de Cristo que é esta igreja que pertence a ele, mas é claro frágil, pequenina e tão por aí batida pelos lobos que de vez em quando avançam contra ela para querer destruí-la. Que o Senhor nos livre de todo mal proteja a sua igreja e nos dê um coração amplo e aberto para vivermos sob a sua proteção. Amém.